A Giro Compre Alto, as melhores lojas e as melhores ofertas, por isso estamos na Uzi Automóveis, mais uma vez com o Zé Lito, tá certo? É isso aí Carlinho, aqui é a Uzi Automóveis, cada dia uma oferta melhor pra você, por quê? Porque nós somos uma empresa família se dedicando cada dia melhor a sua família, no que? Nos melhores veículos de Sorocaba e região. Agora eu vou falar de algumas ofertas pra você, eu vou falar desse lindo Sandero Privilégio 1.6 completo. Esse carro é 2009, isso mesmo, completo, esse carro é impecável, 1.6 flex, esse carro faço 3 mil reais de entrada e 48 vezes de 690 reais mensais, Carlinho, é muito barato, viu? Legal, agora tem um ponto, bem bacana esse carro. Esse ponto ele é o Atrativ 1.4 flex, 2012 esse carro, o carro é impecável, roda de liga leve, farol máscara negra, som, alarme, carro muito novo, manual, chave reserva. Esse carro eu faço apenas 5 mil reais de entrada e 48 vezes de 800 reais mensais, é muito barato, Carlinho, ou se você optar à vista, faço 28.900. Olha, agora tem um Siena, um sedã fantástico, espaçoso e econômico. Isso aí Carlinho, esse Siena ele é 2008, ele é 1.0 Fireflex, esse carro tem direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, eu faço 3 mil reais de entrada e 48 vezes de 600 reais mensais, é muito barato, Carlinho. Legal demais, uma família atendendo a sua família, vem para a Uzi você também agora, um carro econômico. Vou falar desse lindo Peugeot 206 1.4 flex, ano 2005, esse carro tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, térmico, limpador traseiro. Esse carro é 2.500 reais de entrada e 48 vezes de 450 reais mensais, Carlinho, isso mesmo, 450 é muito barato. É, parcelinha que cabe no seu bolso, fim de ano chegando você não vai se apertar aqui na Uzi não, olha, você viu que popular e os carros tem qualidade e preço, agora fala de um carro de patrão também com preço legal nesse Acorde. Isso aí, esse daí é um carro raridade, é um Acorde 2.399, é um carro impecável, muito novo, tem teto solar, banco de couro, automático, completíssimo. Esse carro eu faço 14.900, venha conferir ele e mais outras ofertas para você aqui na Uzi Automóveis. Vou falar nosso endereço, é Rua Comendador Wetter, 1481, Vila Carvalho, Sorocaba, nosso telefone é o 15 3035 3333, nosso WhatsApp é o 15 991 64 1069, atendemos você a todo momento e a sua família. Nosso site é o www.useautomóveis.com.br, tem essas ofertas e muitas outras para você. Carlinho, aqui é o lugar certo. Lugar certo, acelera que eu comprei auto e venha para? Para cá.